Bom, pessoal, está tudo ok. Boa noite para todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesta noite. Nossa primeira live... Foi embora no som. Não, pelo menos eu já falo na primeira live, mas a gente vai se adaptando aos pouquinhos com o que a gente tem. Espero que vocês gostem desse bate-papo que vai rolar hoje aqui. A gente vai bater um papo sobre essa situação comunicacional em TVs e mídias sociais. E aí a gente tem presentes aqui, pessoas ilustres, que são gabaritadas para bater esse papo com a gente. Eu vou ser só o intermediador, vou só puxar a pergunta. Não estou ouvindo. No longo do tempo a gente vai debatendo o tema. Consegue ouvir, Pajama? Deixa eu tentar mandar... Eu não estou ouvindo vocês, eu não consigo ouvi-los. Vocês estão me ouvindo? Tira o fone, tira o fone. Tira o fone de ouvido. Sim. Está escutando agora? Está escutando? Está escutando? Aí se eu tirar o OVF, ele não vai transmitir. Segura aí, pessoal. A gente configura aqui. Não estou conseguindo ouvir vocês. Oi, Pajama. Consegue escutar? Oi, agora eu consigo. Agora eu consigo. Então, isso é até bom acontecer, né? Tem tudo a ver com o nosso tema. Exatamente. A gente vai se adaptando. A gente está com ainda cinco minutinhos de live. já tem gente acompanhando a gente aqui na Insta, mas as meninas, aí eu peço também, Pajama, que elas estão acompanhando, que elas possam dar esse feedback. A questão, se está aparecendo, se está tudo ok, pelo menos para mim está ok aqui. Certo, ok. Então, falar de acessibilidade comunicacional nesse contexto e em mídias sociais, a gente já se depara com situações como essa. A gente tem... A gente tem... A gente tem... A gente tem... Uma delas é a Alessandra e vou pedir que ela se apresente, tá? Aí ela se apresenta e depois eu vou pedir que a gente está com interpretação de Libras, mas a intérprete de Libras, ela também vai ser a nossa batedeira de papo, né? A gente vai bater um papo com ela também. Então, a Alessandra, ela se apresenta, aí na sequência, já se apresenta, tá bom? Tem um delayzinho. Boa noite. Eu me chamo Alessandra Pajama, eu sou produtora cultural, especialista em acessibilidade cultural. Meu sinal, Pajama. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite, Carlyvam, por participar desse momento. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso. E é importante também a gente destacar essa dificuldade que a gente teve aqui no começo de conexão, porque isso é uma constante, né? Todas as pessoas estão conectadas e olha que a gente não tem uma conexão muito ruim. Mas, ainda assim, há muita interferência. Ótimo. A Jassi? Boa noite a todos. Meu nome é Jassi Nilde. Esse é meu sinal. Mais conhecida como Jassi. E estamos aqui para apoiarmos e estarmos juntos na interpretação de livros e falarmos um pouquinho sobre esse tema, que é muito importante. Eu me apresentei só um, mas eu não dei o meu sinal. Esse aqui é o meu sinal. Tá bom? Carlyvam. Eu sou coordenador do Fórum Maranhense, a gente dá pessoas com deficiência e patologia. E para mim é um prazer, vocês aqui comigo, nessa live, para a gente discorrer desse assunto tão importante. Bom, a gente tem observado que as mídias sociais, que as TVs, elas têm sido um veículo importantíssimo, principalmente agora, nesse período de pandemia. As pessoas, quem de fato está se isolando, quem está em casa mesmo, se cuidando, está mais usando as mídias sociais e as TVs para se comunicar e para se informar. Mas, porém, a gente tem observado que essa comunicação, ela não está para todos. Os mesmos. Por mais que elas tentem informar quantidade de mortos, quantidade de curados, isso eu falo em questão da pandemia, ou então até mesmo sobre discussão sobre política, que nós estamos no ano político, muitos surdos e também pessoas cegas, elas acabam não alcançando as informações em tempo real. No mesmo tempo em que pessoas que não são surdas e pessoas que não são cegas conseguem alcançar essa comunicação. Então, eu fiquei com essa ansiedade de tentar discutir esse assunto, né? Então, assim, eu vou abrir a palavra para a pajama, porque ela bem mais conhece, sabe, de melhores formas, e ela consegue dar feedbacks, consegue mostrar alguns sinistros em ferramentas de mídias sociais e TVs, que, por exemplo, no nosso Maranhão, a gente tem TVs aí que discorrem em vários assuntos, mas essas informações demoram a chegar para as outras pessoas. Então, eu vou deixar esse espaço um pouco aberto para ela e a gente vai fazendo algumas perguntas. Até quando, se eu converso um pouco mais com a Jássia. Tá, Jássia? Ok. Então, é preciso a gente fazer uma buscativa, sobretudo do ponto de vista de como essa comunicação tem sido feita, não só no Maranhão, mas em nível de Brasil. Para você ter uma ideia, a gente tem vários mecanismos que estão sendo utilizados pelo próprio governo federal, em que se fala sobre a pandemia, se fala sobre o Covid, se fala sobre lavagem de mãos, sobre orientações gerais em torno da Covid-19. No entanto, não há uma preocupação para que essas informações estejam em múltiplos formatos acessíveis. E aí, quando a gente fala de mídia social, a gente não pode, de maneira alguma, deixar de pensar na importância da gente trabalhar essa mídia social, mas lembrar que a gente tem um país extremamente plural, em que a própria conexão às redes é uma conexão ainda muito ineficiente, e a gente também precisa lembrar que as informações, elas precisam de múltiplos formatos acessíveis. E aí, eu chamo a atenção, Carlyvã e Jássia, não só para a questão da acessibilidade comunicacional, no tocante à pessoa com deficiência visual, ao surdo, ou a própria pessoa com deficiência intelectual, mas assim, como é que ficam as pessoas, por exemplo, analfabetas, diante disso tudo, diante dessa informação toda, que é para circular, e é para circular de uma forma que consiga alcançar a ponta, e a gente ainda tem um grande abismo. como que essa mídia chega até o povo, a ponta, o público em geral. Isso é muito preocupante. Você vê que até hoje a gente tem várias pessoas que sequer conseguiram se cadastrar no auxílio emergencial, e a gente já está aí passando três meses, vamos passar o terceiro mês de pandemia, e aí a gente precisa repensar esse formato de mídia, e como que a gente realmente alcança o povão, em nível de Brasil, em nível de Estado, em nível de cidades. A gente precisa repensar esse formato de mídias, e sobretudo quando a gente consegue estar dentro de uma mídia social, como que a gente realmente democratiza esse acesso à informação. Certo. A gente tem acompanhado, como eu falei inicialmente, sobre as informações sobre pandemia do coronavírus, o mundo todo está vendo isso, e eu faço parte de um conselho, a Copa Gema também acompanha, mesmo sendo conselheira, mas está dentro da Sete Portas, que é uma secretaria onde o conselho tem a sua sede, e aí a gente tem se preocupado em tentar cobrar das TVs, das emissoras, essas informações, de fato, para todos. E aí depois também vai ser uma fala da Jace daqui a pouco, inclusive, aproveito pelo trabalho deles dois, o palco da Jace, que eles toda noite, às 19 horas, eles estão fazendo a interpretação de livros da TV da Mirante, não é isso? Da Mirante. E hoje eles não estão fazendo porque estão aqui conosco, de essa exceção, então muito obrigado. Conosco. Então, assim, a gente observa que, se não partir da gente, se não partir de quem, de fato, está passando pela situação, aquela questão do nada sobre nós e nós, eles não fazem. E mesmo a gente cobrando, ainda assim não conseguem enxergar isso. Então, assim, como é que tu vê essa reação das emissoras, essa atitude delas, delas não quererem, não se esforçarem em querer deixar acessível o material deles? Então, a gente tem uma legislação, eu queria ressaltar aqui, primeiro, parabenizar o trabalho da Jace e do Paulo, que eles vêm fazendo essa tradução simultânea voluntariamente, né? Então, eles estão fazendo essa tradução simultânea toda noite do jornal local de uma emissora que é afiliada a uma grande emissora, que é a Globo. A gente tem uma legislação, Carlyvam, já de, eu acredito que de 2008, em que a TV, ela já tem uma legendagem que é o Close Caption, a questão da audiodescrição, que era para encerrar esse ano, o prazo, foi prorrogado, e por aí vai. Eu penso o seguinte, que não só a sociedade civil organizada, mas os órgãos, os órgãos como os conselhos, né? Devem fazer, sim, esse movimento para que a informação tenha múltiplos formatos acessíveis, mas, sobretudo, que a gente consiga levar não só a informação das rádios e TVs, né? Inclusive, eu faço destaque aqui para a TV pública, que a extinta TV Brasil, porque a gente está no desmonte nacional de várias políticas, e, não obstante a tudo isso, claro que a televisão sofreu também uma perda gigantesca de direitos, e o segmento pessoa com deficiência foi um dos mais prejudicados, né? Nos últimos meses, né? Há quase dois anos, a gente vem num desmonte de várias políticas públicas, e, não obstante a tudo isso, o segmento pessoal com deficiência teve perdas muito significativas. Com relação à TV, e aí eu chamo a atenção para rádio e TV, né? É importante que essas mídias sejam regulamentadas, mas que, sobretudo, o movimento, o controle social, se faça presente para que a lei, né? A lei brasileira de inclusão, ela seja efetivada. A gente já tem um arcabouço legislativo gigantesco. O Brasil, ele é um dos que mais tem legislações na área do segmento pessoa com deficiência. O que falta, na verdade, é efetivar essas leis. E aí, para isso, a gente precisa que o controle social participe, cobre, e, acima de tudo, faça com que o poder público, né? Em todas as esferas de poder, compreendam que é importantíssimo a gente garantir esse acesso à informação. Eu queria ressaltar que o Estado do Maranhão, desde setembro de 2019, já se pode me corrigir na hora que ela for falar, a gente já tem uma lei que obriga que todo e qualquer evento público ou particular tenha um intérprete de Libras, por exemplo, no palco, no dispositivo, enfim, aonde estiver. Isso é uma lei estadual. Mas é preciso que há, que seja garantido uma lei dessa em âmbito federal também, né? Que saia no municipal, por que não? O correto seria é que todos os eventos tivessem os mais diversos formatos acessíveis. Em tempos de pandemia, é impressionante como as informações, elas chegam totalmente picotadas, às vezes, num esforço tremendo, né? O poder público local, e aí eu falo de município e de Estado, tenta fazer com que essas informações, né? Tenham outro formato acessível. A prova é que já se é uma das pessoas que trabalha na Central de Libras e está sempre participando desse evento. Eu também, junto com a Secretaria de Junta da Pessoa com Deficiência, da qual eu faço parte como assessora especial, a gente tem uma secretaria que faz com que todas essas informações tentem chegar, né? De formato acessível. Mas ainda é pouco. a gente precisa que isso já saia de lá do Ministério, já venha toda essa informação já em formato acessível e a gente só replique. Hoje em dia já tem alguma coisa na internet, hoje em dia a gente já consegue encontrar alguma coisa. Mas eu lembro que na primeira semana de pandemia, por exemplo, um grupo de especialistas em acessibilidade cultural que são egressos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da qual eu também sou egressa, a gente teve que se reunir logo na primeira semana para que a gente fizesse uma força-tarefa, um esboço conjunto para provocar que as pessoas, né? Que os gestores federais começassem a pensar como essa informação chegasse, né? Com o formato que isso aí poderia chegar não só no segmento pessoa com deficiência, mas nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, nas pessoas com deficiência, mas nos idosos, entendeu? Nas pessoas analfabetas. Imagina, um aplicativo, né? E aí a gente está falando de mídia social, e aí eu tenho um aplicativo que eu baixo para o meu smartphone, quantos não têm smartphone, né? E aí, esse smartphone, eu tenho que manusear para fazer um cadastro que é mega complicado até eu conseguir o meu benefício emergencial. Então, aí a gente já tem um abismo enorme entre o auxílio e a pessoa que precisa desse auxílio. E aí, é uma mídia que não é fácil de ser manuseada. E aí, a gente tem o idoso, a gente tem a pessoa com deficiência, a gente tem o analfabeto e por aí vai. E se a gente começar a falar muito sobre isso, a gente vai lembrar que nem todo mundo tem acesso à internet. Ah, Pajama, mas para manusear o app, não necessariamente a pessoa precisa ter crédito, mas ela precisa compreender no mínimo, né? Então, por aí já começa todo esse emaranhado que faz com que a gente tenha ainda muita diferença social diante de toda essa catástrofe que está acontecendo no mundo, não só no nosso país, mas no mundo todo. Ótimo. Boa. Vou partir agora um pouquinho para conversar com a Jássica, porque a gente sabe, dentro do Maranhão, a gente tem alguns grupos de pessoas sujas, associações, que também de uma forma ou de outra tentam passar informações para os seus associados, para a comunidade de uma comunidade muito grande. Entre eles, a gente pode achar que não, mas há um vínculo muito grande e uma comunicação, na verdade, uma comunicação muito grande, né? Eles conseguem, às vezes, ter uma informação bem rápida dentro dos grupos deles, de WhatsApp, de formas presenciais, e eles usam muito em ligações das videochamadas, né? Claro, né? É a melhor forma que tem, até porque a gente sabe que o... E para quem não sabe, a língua, a língua do surdo, a L1 do surdo, é a língua, então, basicamente, ele tem aquela obrigação de português, o nosso português, né? E a Jace e o Paulo fazem um trabalho brilhante aí, que é a transmissão da TV, no canal do YouTube deles, e que você vê a transmissão que também está passando lá agora. Eu queria saber que a Jace e o Paulo doar a fazer isso, né? A se doar, a se pegar o seu horário ali de 19 horas, de poder estar simplesmente com o seu filho, jantando, assistindo o jornal, ou fazendo qualquer outra coisa, mas se dispôs de pegar aquela hora toda do jornal e fazer essa interpretação, essa transmissão. O que que levou na sua mente de querer fazer isso? É boazinha? Fala pra gente aí. Bom, foi justamente isso. O fato de sentarmos, estarmos juntos, assistindo o jornal, e perceber que tem pessoas que não estão conseguindo ouvir esse jornal e não estão conseguindo ter acesso a essas informações. Então, foi isso que mais nos preocupou e que nos motivou imediatamente a fazermos essa tradução e interpretação da língua de sinais do jornal, né? Porque, se você tem acesso à informação e, por isso, você pode ter esse cuidado com sua família e com as pessoas que estão ao seu redor, por que que as pessoas surdas, que também são cidadãos iguais a nós, por que que eles não podem ter essa informação? E isso, como o Pajama falou, já está garantido em lei, é garantido em lei o direito à informação, né? Lei 10.098, o Pajama pode me corrigir qualquer coisa, viu, Pajama? Então, já está, é garantido o direito à informação. Então, por que que esses canais não fazem, não dão esse direito, não dispõem o acesso a esse direito? Então, não é pedir, não é fazer, obriguem eles a dar essa acessibilidade, não é, mas é algo que já está garantido em lei e que eles deveriam garantir o acesso somente, né? Porque a acessibilidade é adquirir o acesso, é ter aquele espaço. E foi isso que nós fizemos, a preocupação no tempo de pandemia, em que todo mundo está se isolando na sua casa e os surdos, como é que eles ficariam sem informação? Então, foi isso o principal motivo, né? A própria Bíblia diz que você ama o próximo como a si mesmo. Então, como nós estávamos tendo direito à informação, os surdos também precisariam desse direito à informação. É muito trabalhoso essa interpretação simultânea do jornal sem material prévio, né? É muito difícil, não é fácil, mas a gente se predispôs porque era necessário, é preciso. A acessibilidade, eu acho que no tempo de pandemia, nós chegamos num tempo em que não temos mais como, temos somente a questão da paciência, um dia vai melhorar, um dia nós vamos conseguir, eu acho que não. Chegou um tempo após a pandemia, como eles estão falando, um novo, um normal, em que nós não podemos viver sem o acesso a aquilo que temos direito. E os surdos não podem viver sem esse acesso a quem tem direito, que é o acesso à informação. Não é informação. Primeiro, a paixão pela profissão, por trabalhar com pessoas que também têm a mesma paixão, têm esse mesmo amor. Eu estou sem som. Que é a Beatriz, Carvalho, que são as pessoas que estão ali dentro do grupo da secretaria, que eles estão fazendo de tudo para dar acessibilidade, para conseguir na mesma comunicação. Temos que acessibilizar, temos que planejar. então, isso nos fez garantir esse acesso ao de pessoa surda. Não é questão de ser bonzinha, mas é questão mesmo de acessibilidade. Tá. Deu uma... Deu uma leve cortada, mas deu para acompanhar. Eu fiz caído e voltando, caído e voltando. É. Tá. Então, e já, assim, tu está tendo um feedback? Oi. Tu consegue, se os surdos estão conseguindo acompanhar as informações, como é que está funcionando? Eles te dizem, te mandam mensagem, tem algum feedback da comunidade? O que eles estão achando desse trabalho, dessa transcrição, dessa interpretação? Sim, nós temos um feedback dos surdos. Quando começou a pandemia, logo quando nós nos isolamos, a primeira iniciativa da secretaria foi criar um grupo de WhatsApp, a CIO, em que, nesse grupo, nós temos muitos surdos, não só de São Luís, com o senhor do estado do Maranhão. Essa foi a primeira iniciativa da secretaria adjunta da pessoa com ciência. Foi nós fazermos, pela coordenação da CIO, fazermos um grupo de WhatsApp. E, nesse grupo, a gente coloca diversas informações acessíveis em línguas. E, nesse grupo, e também no privado, eles começam a conversar e falar que bom que essa informação, que alívio. eu estou sabendo agora o que eu preciso fazer, como que eu devo me comportar diante dessa pandemia. Então, a gente tem esse feedback muito claro dos surdos. Só para ter uma ideia, nós fizemos um vídeo agora, estávamos preocupados com o Imperatriz, então, nós fizemos um vídeo para que os surdos de Imperatriz, mesmo com o comércio aberto, eles tivessem ainda mais cuidado com a sua família, e com o cuidado de higiene, com as suas mãos, usando máscara, e imediatamente eu tive o feedback de um surdo de Imperatriz me enviando um vídeo, ele me colocou no grupo, da CIL, falando que a importância dessa informação, que, de fato, tudo aquilo que eu tinha falado no vídeo era verídico, o comércio estava aberto e que ele ia replicar o nosso vídeo para os outros surdos de Imperatriz. Então, isso é importante. Cada vez que a gente faz o jornal, o chat, ali eles começam a conversar e ver, nossa, como é que as pessoas não estão usando máscara, como é que as pessoas não estão se preocupando, então, a aceitação pela informação na comunidade surda foi muito relevante, porque conseguiram ter esse feedback e também conseguiram se cuidar mais, conseguiram se cuidar, isso foi importante, porque a secretaria pensou na prevenção do cuidado, isso nós fizemos e, graças a Deus, os surdos seguiram as informações. ótimo. Só para a atitude de informação de nós três, não está dando muito certo a transmissão pelo Instagram, está travando, eu estou pegando... não estou ouvindo. Eu estou pegando o feedback aqui do pessoal e no WhatsApp, e aí o... mas eu creio que o Paulo, ele está salvando, ele está gravando aí no YouTube e fica salvo, depois a gente tenta pegar o vídeo e jogar ele nas redes sociais. Tá bom? só para a gente se informar que no Instagram não está rolando. Não está, não entendi. A gente consegue acompanhar. No YouTube, no canal do YouTube, do Jace do Paulo. Certo? No canal do YouTube. E aí depois a gente tenta de alguma forma pegar esse vídeo. Não entendi. Não, não deu certo no Instagram, né? Já tem alguma coisa que está travando e está aparecendo só a nossa imagem, né? Saiu tão bem pouco. Então, eu estou... Eu desliguei o texto do Instagram, do OBS, e estou deixando manter aí só no YouTube do Paulo e da Jace. Aí depois a gente pega esse vídeo e tenta de alguma forma publicar ela, beleza? A gente vai continuar aqui, tá? Pajama, a gente tem... Consegue escutar agora? Eu consigo acompanhar pelo YouTube para eu conseguir ouvir. Isso, o canal do Paulo e da Jace. Da Jace do Paulo, o canal do YouTube. Bom? Só me dá um legalzinho se eu posso te fazer a pergunta, se você está conseguindo e aí? Deixa eu ver se ela volta. Deixa eu ver se ela retorna. Deixa eu ver se ela retorna. Bom, então, enquanto ela não retorna, eu tenho acompanhado também algumas redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook, nos stories e feeds. E tem encontrado até pessoas com deficiência que acabam fazendo algumas publicações, querem ajudar de alguma forma, informar outras pessoas, mas elas não acabam não ajudando, né? Elas não conseguem levar essa informação para todas elas. e eu fico me perguntando, eu sei que tem muita gente que milita pela pessoa com deficiência, às vezes milita pelo seu próprio segmento, quando é surdo, o surdo milita só pelo surdo, quando é cadeirante, o cadeirante quer militar só pelo cadeirante, o cego, acaba acontecendo que não há uma comunicação entre... A gente até tenta fazer essa comunicação entre todos os segmentos de deficiência, mas algumas outras pessoas, elas não se atentam para isso. E aí, o intuito dessa live também pôde discorrer sobre isso. E a gente tenta, para que as pessoas entendam, que, por exemplo, se você faz um story, se você faz uma publicação no feed, que a gente possa, mesmo que a gente não tenha acesso a um texto de livros, alguém que possa interpretar a sua comunicação, que ela possa ali fazer uma legenda rápida, sem prejudicar a comunicação. Só que tem muita gente que, na verdade, é preguiça, já quer fazer o vídeo, quer lançar, e tem que fazer edição. E o Paulo e a Jace, eles também têm feito esse trabalho simultâneo, além de ter a transcrição, de fazer o vídeo em Libras, ele também se dão o tempo deles em fazer essa edição, o que dá muito trabalho, e as pessoas não compreendem. Então, o que é difícil também é as pessoas compreenderem o serviço do intérprete de Libras. Na verdade, o Paulo e a Jace, eles militam pela causa também, e eles vivem disso, eles vivem disso, e as pessoas não compreendem. Tu já consegue receber convites, essas que chamam, quando vocês estipulam um preço, vocês veem que é um serviço que, ah, vou estipular um preço aqui, como é a feitação, como é que as pessoas reagem, como eles dizem, nossa, isso tudo, é só meia horinha, é só uma horinha, só um não dá, como é que vocês reagem? Muitas pessoas, de fato, não entendem o trabalho e a atuação do intérprete de Libras. Muitas frases como você chega e só faz essa vida e mexe nos braços, é só isso. Muitas pessoas falam isso. e desmerecem o valor do dinheiro, daquilo que o intérprete precisa para sobreviver na questão da sua função profissional. Então, o intérprete, ele não faz mexer somente com as mãos, não é isso. O intérprete de Libras, ele está em uma outra modalidade linguística e ele vai traduzir para outra modalidade linguística. Então, de fato, é uma tradução simultânea ou não da língua de sinais. Quando nós estamos em atuação, a gente está realmente, cognitivamente, pensando em tradução, em traduzir para que essa tradução consiga chegar na comunidade surda ou de Libras para o português, para a pessoa ouvinte entender o que cada modalidade quer dizer. também é um trabalho muito meticuloso, muito detalhado e, quando a gente está naquela atuação, é um trabalho que realmente a gente cansa muito e as pessoas precisam entender que é uma língua. A língua de sinais não é uma linguagem, não é algo fácil de se fazer, ela precisa ter estudo porque ela é uma língua, tem estrutura e você precisa ter fluência para fazer essa tradução e interpretação da língua de sinais, principalmente no contexto de mídia, principalmente no contexto de jornal que tudo acontece muito rápido. Então, por isso, você tem que ter essa fluência de línguas para que você consiga atingir a comunidade surda e, de fato, levar essa informação. Por isso, não é somente mexendo os braços, mexendo as mãos. O valor, muitas pessoas realmente não entendem, muitas pessoas desmerecem o trabalho do intérprete, mas em tempo de pandemia, como antes também, a questão é só a questão da visibilidade, não é isso, Pajá, é uma questão da pessoa ver que aquele profissional tem o seu valor, o valor é de tradutor e intérprete de livros, é daquela pessoa que está fazendo a comunicação acontecer, ele é um canal de fazer a comunicação acontecer naquele momento e para que aquela comunidade consiga ter o acesso devido previsto na legislação. Então, o intérprete de línguas, ele é capacitado para fazer essa tradução e interpretação de línguas. Precisa ser, é importante que ele tenha essa profissão. tá, Pajá, a gente tem também acompanhado algumas, alguns trabalhos, algumas pessoas que tentam, por exemplo, jornais, tentam informar as pessoas sobre tudo, né, sobre, por exemplo, hoje o que mais se comenta nas TVs é assílio emergencial, COVID-19, é, corrupção e a gente também é que ela tem muitas lives, né, tem acontecido muitas lives, muitos shows. E eu observo, assim, as pessoas quando elas comentam, assim, olha, é, clica, bota a câmera aí no nosso QR Code aqui na tela, né, ou então manda um, manda uma mensagem, para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, tá, então assim, não entende que tem pessoas cegas que assistem TV, que ou, que assistam, que assistem lives, né, que querem curtir também, que também querem se informar, e ela faz, está passando aqui na tela o nosso número, liga agora, então, corre aqui, joga a câmera no QR Code e doa para a gente, ou então, vai lá, é promoção, e aí, a pessoa cega, como é que ela consegue fazer isso, o que você tenta dizer para a gente, você tem acompanhado isso, você vê muito isso? Demais, infelizmente, isso é uma prática que só se perpetua, é incrível isso, né, mas é muito isso, acontece demais na TV, aponte a câmera do seu celular com o nosso QR Code que está aparecendo aí na tela, isso aí é clássico, né, muito clássico, e aí a gente chama atenção para uma outra coisa, é, tem uma, uma campanha que está, está veiculando agora, é, no intervalo do jornal, né, de uma grande emissora de TV, em que eles fizeram os vários, é, várias capsulazinhas, assim, ensinando como utilizar a máscara, é, como lavar, como, enfim, e, e, como lavar as mãos, né, eu sonho em ver, por exemplo, um vídeo que ensina a lavar a mão corretamente, mas que tem uma audiodescrição correta para que a pessoa com deficiência visual ou com baixa visão consiga compreender como é que ele vai fazer esses movimentos de lavagem de mãos, e, eu não vejo, já procurei de todas as formas, tem até um grupo lá de São Paulo que está desenvolvendo uns vídeos, assim, mas é muito chato, porque isso aí já, era para sair, né, era para se pensar nesse público, você tem uma ideia, Jace, adorei a tua fala quando tu diz assim, ah, mas o pessoal não para para pensar, por exemplo, na questão da pessoa surda, de fato, não para para pensar, porque a gente imagina, e aí eu vou falar do segmento pessoa surda e vou fazer uma provocação, né, vou parafrasear, se você está num evento, né, em que só tem pessoas surdas e você chega e não tem um intérprete para você, se você não souber a língua brasileira de sinais, você está automaticamente excluído, né, você está fora, que é ali, os surdos estão na comunidade deles, né, e se você não souber, a Libras, você está fora, né, agora você imagina o quanto isso acontece no nosso dia a dia, o quanto as pessoas surdas não têm acesso a informação e vários e vários tipos de informação que circulam e não se preocupam com o segmento surdo. A pessoa cega ainda sofre um outro um outro tipo de preconceito, né, porque o povo diz assim, não, mas ele ouve, tipo, eu estou falando, ele está entendendo e acabou, né, olha aqui, vê aqui, é para lá, é para cá, mas não orienta de fato, é aquela história do fala, mas não comunica, né, é como você tenta, de alguma forma, achar que está comunicando alguma coisa, quando na verdade você está sendo excludente de uma grande parte da população. Quero destacar que no Brasil, de acordo com o censo de 2010, a gente tem quase um quarto da população com algum tipo de deficiência. Desses, quase 5% desse um quarto aí é composto por pessoas surdas. e aí, a gente fazendo o recorte da pessoa com deficiência visual, a gente também se assusta, porque se hoje em dia a gente já vê o intérprete de Libras ainda com todas as resistências que a gente observa por aí, você imagina, Carla e Ivan, o quanto a audiodescrição ainda tem que avançar, né, que muita gente não sabe e quem sabe não quer, quando a gente diz, olha, você vai publicar um card, uma foto, descreve a foto, descreve o card, descreve do jeito que você compreender que está ali aquela imagem, mas tente descrever o mínimo, você pensa, não é bobagem, já vou falar o que é, então tá bom. Então, assim, é como se o recurso visual, né, propriamente dita, tá ótimo, é aquela frasezinha que eu não suporto, né, uma imagem vale mais do que mil palavras. pra quem, né, pra quem é esse valor? E aí, Jace, eu quero te chamar atenção pra uma coisa, o trabalho do intérprete de Libras, o trabalho do audiodescritor e de todas as outras pessoas que trabalham com acessibilidade comunicacional é um trabalho que não tem preço, tem valor, tem valor humano acima de tudo. observa, Jace e Paulo de frente da TV transcrevendo um trabalho que era pra ser de uma emissora de TV, que era pra ser regulamentado pela questão do pessoal da Agência Nacional de Comunicação. Então, assim, a gente precisa compreender que o trabalho das pessoas, né, que fazem acessibilidade comunicacional, ele não tem preço, ele tem valor e valor humano acima de tudo. Compreende? Então, assim, enquanto a sociedade não perceber que ele está sendo excludente quando ele não deixa chegar a informação para o outro, para o seu semelhante, né, porque ser diferente é normal. Eu costumo dizer, eu faço algumas oficinas, ministro algumas oficinas, algumas palestras, e na minha palestra eu sempre digo uma coisa, igualdade nunca foi nem nunca vai ser sinônimo de justiça. Nunca. Porque a gente tem que dar direito igual a todo mundo, mas a gente precisa respeitar as diferenças. Só assim a gente consegue um mundo pelo menos mais equitativo, uma sociedade equitativa em termos de oportunidade. E aí, meu querido, vale a gente lembrar o seguinte, que em tempos de desigualdade, em tempos de que a gente vê tanta gente à margem da informação, à margem de diversas coisas, cabe a cada um de nós sermos e fazermos a diferença que a gente tanto quer. eu acho que essa é a nossa principal missão enquanto seres humanos aqui, de passagem aqui por esse mundo. Então, assim, eu me orgulho muito de ver o trabalho do Paulo e da Jás, porque eu acho muito interessante num momento como esse, que a gente vive uma situação tão ímpar no mundo, a gente ter pessoas que vão lá e se dedicam para que a informação chegue no local onde tem que chegar. Isso é muito legal. Isso é realmente formidável, porque a gente precisa de mais e mais Paulo e Jássio por aí para fazer a diferença na vida de tanta gente. E aí, só fortalecendo essa última fala, aí eu estou aqui com o canal do YouTube aberto também, aí já agradecer o pessoal que está aqui presente, a Beatriz, a Leninha, a tua chefe está presente, Pajão, viu? Jássio, eu achei que você está presente. Beijo, Jássio. O Antônio, a Patrícia, o Everett, Barbosa, o Márcio, e o Márcio Roberto, eu acho que, eu quase certeza que ele é surdo, eu conheço ele, o Márcio, ele diz assim, Jássio Paulo, apoio, estou preocupada por isso, por isso, coronavírus, comunidade, comunidade de surda, não sabe que informação, claro, para surdos ficarem em casa, falar acessibilidade, dever mirante, e aí, Jássio, isso aqui é um feedback, né? Exatamente, é o feedback. Porque o surdo, ele está preocupado, tem surdo que consegue, né? Ele vai atrás também, ele procura, ele liga também, ele procura se informar, mesmo com toda dificuldade, ele acaba pegando uma informação ali um pouco em tempo real, mas tem surdo que também não quer saber o que é essa máscara, por que está todo mundo usando máscara, né? E também tem, a gente tem as famílias dos surdos, né? Que infelizmente é uma luta que a gente tem muito, a gente já tem uma luta das famílias que usam o cartão do surdo, que usam o benefício do surdo, e não diz pra quê, o surdo diz que quer fazer uma faculdade, quer fazer um curso, não pode, nem sabe que tem esse benefício. Será que essa família está dizendo pra esse surdo, olha, usa máscara, sai de casa, ah, ou lava a mão, por que lava a mão? Então, eu estou vendo a preocupação dele aqui, né? Os surdos, eles, eles precisam ter essa consciência também e a participação também da família, né? Tu achas, assim, que a gente conseguiu avançar, já, se tu tem esse conhecimento, a gente conseguiu avançar em alguma coisa, nesse sentido, em questão da família, poder também estar ajudando os surdos? eu acho que os surdos, eles têm a sua especificidade muito grande, a língua de sinais, ela é própria do surdo, o usuário de língua de sinais, então, é necessário que a família saiba a língua de sinais, porque tem aquele surdo que ele entende e vê o mundo de forma só pela sua própria língua de sinais, né? E, a família que não tem aquela paciência de, ou não sabe, isso também não é culpável, porque existem momentos e momentos, existem contextos e contextos que precisam ser vistos dentro da família de um surdo, mas, na sua maioria, não pensa que o surdo, ele aprende pelo que ele vê, os ouvidos do surdo são os olhos, então, se quer dizer para o surdo que ele precisa usar uma máscara, faça disso o seu próprio exemplo, use a máscara, demonstre, né? Se quer lavar as mãos, vai, leve o surdo junto, você tem que lavar assim, tem que lavar assim, então, nem toda a família faz isso, claro que tem famílias que fazem, mas, na maioria das vezes, são os surdos oralizados, né? Então, os surdos oralizados, eles vão tendo o seu desenvolvimento nessa questão que você falou de busca pela informação e os surdos que são completamente usuários da sua própria língua, sem fazer nenhuma espécie de oralismo, eles precisam, eles dependem daqueles que demonstrem para eles o que eles têm que fazer, né? Na sua expressão facial e na toda, de toda forma que a língua de sinais tem como língua e como comunicação expressiva, para que o surdo consiga captar aquela informação que só chega para ele de forma visual. Então, esse é um dos principais problemas que nós encontramos, na comunicação familiar e no contexto da vida de uma pessoa surda. é, eu, aí só o Antônio, novamente, ele coloca aqui, o Antônio Marcones, ele já é outra pessoa, ele coloca assim, desde o dia 1º de maio, interpreto o Jornal Nacional de forma voluntária para o seu livro Facebook, recebo muitos relatos emocionantes, é um texto, emocionantes deles agradecendo a acessibilidade. Aí ele parabeniza aqui a Jace, aí ele bota aqui, eu gostaria de saber quando que a Jace começou a fazer esse belo trabalho de interpretar o jornal de forma voluntária. Bom, ela já falou no início do vídeo, mas eu vou dar mais uma brecha para ela falar, que é importante, né, então as pessoas já estão interagindo aqui, então um abraço aí para Leandro, também, abraço, meus filhos, e aí Jace, ele quer saber quando foi que vocês, quando vocês começaram a fazer esse belo trabalho, tá? Aí depois eu vou passar para a página, porque eu quero que a gente converse um pouco mais sobre produtores, tá bom? Jace. Ui! O Paulo está vendo aqui o nosso primeiro vídeo, foi dia 15 de, foi dia 15 de maio que nós começamos, né, mas antes disso, como eu já falei, já havia um trabalho de informação desse mesmo jornal dentro do grupo, dentro do grupo já havia recortes que a gente fazia, jogávamos dentro do grupo, para que todos tivessem esse conhecimento de informação sobre a pandemia. mas, efetivamente, foi depois que nós começamos a adquirir algumas ferramentas para nós fazermos essa transmissão, você sabe que não é fácil, nós não podemos fazer transmissão somente pelo celular, de qualquer forma, com qualquer internet, a gente não consegue, então a gente, quem conhece o Paulo e a Jace sabe que a gente gosta de trabalhar com excelência, fazer o melhor, então a gente buscou primeiro fazer o melhor, buscou primeiro as ferramentas que a gente pudesse jogar na mídia, de forma que os surdos realmente conseguissem ver e captar as informações de forma correta, tanto linguisticamente, quanto nas ferramentas de informação, entendeu? Eu já vi o seu trabalho no YouTube, no Jornal Nacional, no Facebook, aliás, no Facebook, já vi, parabéns nisso também, o seu trabalho, e você sabe que não é fácil por nós não termos esse material antes, não temos esse material, então o intérprete, ele entra num trânsito total de pesquisa pelas informações, muitas pessoas não querem ver jornal manhã, tarde e noite, já o intérprete, ele precisa buscar, manhã, tarde e noite ele está vendo, pegando informações, porque, obviamente, uma dessas informações pode ser que se repita naquele horário em que ele estiver interpretando, então, como ele não tem essa comunicação prévia do material, ele começa a ficar ali, né? Tipo zumbi, não é isso, Pajão? O tempo todo dia ali, pegando as informações para conseguir fazer um trabalho de tradução com excelência, mas é claro que, por causa da internet e pelo fato de não ter o material prévio, muitas coisas podem acontecer naquele momento, e hoje eu estava vendo uma nota que algumas pessoas estão falando do trabalho do intérprete em casa reclamando do trabalho dele, do que tem atrás, do como ele está trabalhando, e a Fabra Pio falou isso é um verdadeiro absurdo, né? Porque o trabalho do intérprete, no momento em que ele está se voluntariando, no momento em que ele está assim, ainda se torna muito mais difícil, né? É a atenção total para que ele consiga fazer esse trabalho com os livros. Então, vamos valorizar os intérpretes de livros em tempos de pandemia também. Ótimo. Eu pedi desculpa aí pela zoada da porta, estava bem. Cara, olha, eu não relato assim, eu amo livros, já você sabe, Paulo sabe, eu amo os intérpretes, de verdade mesmo, de verdade, e muito depois que eu fui me tocar, que eu também, eu sou surdo de um lado, né? Então, o Paulo é doido para me deixar surdo logo do outro, porque é para me ficar surdo de uma vez, ó. Mas eu sou, eu acabo caindo em responsabilidade também de não, de não querer aprender mais, mas eu, eu ainda consigo puxar a conversa, e eu espero que a gente consiga, esse trabalho que a gente está fazendo aqui também, é um trabalho de informação, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente. Pajama, a gente tem visto muitas lives, muitos shows ao vivo, e alguns artistas entraram na modinha, né? Eu sei que tem artistas que realmente são interessados, que querem fazer o papel, que querem cheque, que a música deles chegue para todos, né? mas também tem muito e muito artista, a gente teve fatos aqui no Maranhão com um artista, né? Nem quero falar o nome dele, mas que foi deplorável, né? Então, mas tem artista que está fazendo por modinha, porque viu, ah, fulano de tal colocou, todo mundo comentou, tem muita gente fazendo, bora colocar no nosso, não sabe nem para onde vai, né? Então, assim, o que tu tem para passar, assim, para os produtores, né? Para os produtores e para os artistas, para os músicos? Eu tenho aqui na live, eu já consigo observar dois amigos meus que são produtores, um é o Guilherme Meirelles, que ele tem a empresa dele que é a Cristo 7, que trabalha com bandas católicas, e aí eu conversei com ele ontem, eu dei um talk e tal. Então, o que tu tem para falar para essas pessoas sobre essa questão na possibilidade comunitacional em shows, em lives? Primeiro lugar, eu quero dizer força, produtores, nós vamos conseguir sobreviver, porque está difícil. Nunca um produtor cultural sofreu tanto como nesse período agora em que a gente, nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar, né? Então, assim, a questão das lives, o produtor, ele tem que... Isso é uma máxima de quem trabalha com produção, tem que ser o melhor amigo do técnico de som. Agora, mais do que nunca, o produtor, ele tem que ser aliado do técnico de som e do técnico de vídeo, tá? De quem está captando imagem e que está captando som. essa é a primeira coisa. Esse trio tem que ficar muito, mas conversar muito entre si, porque senão o negócio vai desandar. E quando a gente fala de modinha, tomara que a moda pegue, eu torço para que essa moda pegue mesmo, porque assim, a gente já viu live com audiodescrição, a gente já viu live com com o intérprete de livros, tomara que isso aí realmente, nem que seja pela modinha, as pessoas comecem a divulgar mais, porque eu acredito muito que esse é o caminho. E aí compreendam, queridos produtores, que quando você desenvolve um produto cultural, você quando está fazendo o seu projeto cultural, se desde o projeto, do pré-projeto, você já começa a se preocupar com a acessibilidade, quando você tiver o seu produto cultural, que é um show, que é uma live, seja lá o que for, e agora vai ser muito por live, fica muito mais fácil você atingir diversos públicos. E aí, isso aí agrega um valor muito positivo para o produto cultural, seja ele um livro, seja ele o que for. Quando a gente consegue fazer com múltiplos formatos acessíveis, isso aí tende a agregar muito valor em muitas pessoas, eu estava brincando com um amigo meu dizendo o seguinte, ele é produtor cultural, e aí ele diz, ah, mas será que isso faz diferença? Eu disse, meu amigo, eu vou te contar uma piada, um fio de cabelo na cabeça de um careca, ele não faz diferença nenhuma, mas pega esse mesmo fio de cabelo e coloca dentro de um prato de sopa e vê o estrago que vai fazer. Então, a partir do momento que você se preocupa com a acessibilidade, que você começa a fazer a diferença, é a modinha, um vai ver, o outro vai ver, isso vai virando, vai se tornando uma onda, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Lembrando que a gente precisa sempre de parcerias, é aquela frase, sozinho ninguém é nada, o resto vocês complementam, mas é isso, nem corno, né? Então, sozinho no mundo a gente não é absolutamente nada, nem corno. Então, a gente precisa realmente trabalhar em conjunto, ter como aliado os técnicos de som, ter como aliado os técnicos de vídeo, né? A galera aí trabalha muito bem com transmissão online, eu mesma tive uma equipe gigantesca comigo aqui, todo mundo de casa, porque todos nós somos produtores aqui em casa, graças a Deus, não, não é tão graças a Deus que agora sem produção está difícil, mas assim, aqui todo mundo é produtor, então acaba que todo mundo se ajuda aqui em casa, ou faz captação de áudio, de imagem, por aí vai. Mas aí, gente, é saber se reinventar, né? Esse é o momento do produtor se reinventar e saber trabalhar essas mídias sociais em formatos acessíveis. queria aproveitar que já está terminando e dizer o seguinte, temos o São João, né, Carla e Ivã? Pois é. E é tempo de guarniceia em casa, eu acho que a gente precisa subir essa hashtag, né? e dizer que a gente precisa muito trabalhar essa hashtag, faça seu guarniceia dentro de casa, nós somos extremamente do São João, então é a hora dos produtores se reinventarem, começar a fazer esse com o São João em casa, com responsabilidade. Inclusive, uma pergunta, a gente já, quem está assistindo a nossa live, está vendo aí, passando aí, o tema da nossa live, e a Itabarra é tempo de guarniceia em casa, né? A gente está começando, a página dele é uma brilhante ideia e a gente está começando a puxar essa campanha a partir de hoje, né? São João! São João! Então, assim, o Paulo pergunta aqui, pergunta aí para a Pajama sobre os eventos do Maranhão, eventos culturais do Maranhão, que a nota tem acessibilidade, diversos eventos no estado do Maranhão, a lei 11.019, 2019, pelo deputado evangelista, e o próprio governo não cumpre? Sim. Não, cumpre sim. Mas, assim, o que a gente pode fazer? Uma hora que comece essa campanha hoje, mingau de milho em casa, posta mingau de milho em casa, é o milho de comida, o cozinho milho em casa, São João, põe bandeirinha aqui no rack da TV. Canjica, pamonha, bolo de milho. E aí? Isso, é isso aí, a gente começar a se reinventar e já começa pelo São João. Eu quero dizer, Paulo, falando da questão da acessibilidade, eu trabalhei junto com a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, Secretaria de Cultura, entre outras secretarias, comitê gestor do direito da pessoa com deficiência, a gente trabalhou durante todo o carnaval, foi um dos últimos trabalhos que a gente fez em que a gente trabalhou a questão da acessibilidade em vários formatos. Tínhamos intérprete de livros em todos os shows carnavalescos, nos palcos, e espaço preferencial, entre outros. Isso já é uma lei que está sendo cumprida, pelo menos nos eventos do governo do Estado, não há mais. A gente teve até um problema com o cantor aí, não vamos tocar no nome dele, e não vamos dar ibope a ele, mas ele está respondendo por não aceitar o intérprete de livros no palco, porque ainda tem isso, os artistas que se recusam a ter o intérprete no palco. Mas aí, em termos de São Luís, a gente tem vários outros, a gente tem o... Pode falar o nome do projeto? A gente tem várias produções que acontecem aqui em São Luís, a gente tem o BR-135, a gente tem o Rico Choro com Vida na Praça, que foi um dos primeiros a fazer a questão, a garantir a acessibilidade cultural, a gente tem o Maranhão na Tela, o BR-135, o Rico Choro com Vida, a gente tem o nosso Carnaval, a gente tem o nosso São João, que esse ano não vai ter, e também as festas de Natal, de final de ano, todas elas com, pelo menos, intérprete de livros, com audiodescrição, a gente tem um videomapping lá no Palácio dos Leões, que já há três anos ele acontece com a audiodescrição, e a gente tem outras ações, por isso que eu não gosto de citar, porque uma hora ou outra eu esqueço de um ou outro, mas a gente tem muita produção que já começa, o próprio SESC, Mãos a Obras, fez uma série de coisas aí com relação à acessibilidade, e aí, levantou a bola, eu acorto, né? Não tem como a gente não falar, se a gente está falando de acessibilidade cultural, e cultura é lazer, não tem como não falar, inclusive do Praia, que é um projeto que é patrocinado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e Lazer, e que está parado, como tudo está parado, nós fomos os primeiros a parar, provavelmente seremos os últimos a voltar, mas que é a primeira estação de lazer em muitos formatos acessíveis, totalmente gratuito, na beira da praia. Lógico que a gente vai continuar parado por um tempo, mas vamos voltar, uma hora a gente volta, e até lá, gente, vamos se reinventar. o Inclusive está com uma proposta do Inclusive em Casa, que é interessante, dá uma olhada lá na página do projeto. Mas aí a gente sobe a hashtag, né, Carlinhos? São João em Casa, Guarnessa em Casa, né? Guarnessa em Casa. Vamos guarnisser em Casa. É isso aí. E aí, gente, eu queria só finalizar dizendo o seguinte, no Natal, a gente tem um costume de fazer comidas gostosas, de reunir a nossa família, de comer junto e tudo. São João, vamos fazer isso, domingo. Agora, pega a sua esposa, seu filho, faça uma comida, um prato típico maranhense, escute uma toada de Bumba Meu Boi, um cacuriá, e vamos aproveitar o mês de junho, que é cheio dos nossos santos, Santo Antônio, São João, São Massal, São Pedro, e fazer uma prece para que esses santos nos ajudem a passar por esse momento que é tão ímpar na vida de todos nós. Eu, pelo menos, apesar dos meus vinte e poucos anos de idade, eu não me lembro de nunca ter tido um São João. Essa é a primeira vez na minha vida que eu não vejo um São João acontecer. Mas o mais importante é que a gente segure a onda, agora, vai passar. Vamos esperar que vai passar. É acreditar que vai passar. Show. Tá. A gente, como a ideia era colocar no Instagram, aí o Instagram ele te limita, uma horinha de live, se ficar bacana, a pessoa vai e volta de novo para meia horinha. Como a gente está no YouTube, a gente tem um tempo maior. A gente já tem uma hora e dez de live. A gente vai fazer mais dez minutinhos de live, para não ficar muito chato. Mas, assim, só para me ler aqui também. Tem pergunta aí, Carlos? Tem, tem algumas falas, eu já fazia aqui. Na verdade, assim, eu vou fortalecer essa campanha, né, do É Tempo de Guarniça em Casa e que você possa aí fazer alguma sua festinha com sua família, com sua esposa, com seus filhos, dentro de casa mesmo, e aí posta lá e sobe a hashtag e é Tempo de Guarniça em Casa. Beleza? Tem, Dedé está online. Sem receber ninguém. É só quem sai. Deline está mandando um abraço para a gente aí, parabenizando aí, Paulo e Jace pelo Jornal Acessível. O Leandro, a lei, que é o que está aqui do nosso bairro aqui, ele botou aqui, hashtag, fica em casa, quero fazer um projeto em São João para as pessoas verem em casa Ritmo Comédia. Acho que ele quer fazer algum trabalho de São João. O Leandro... Ele é maravilhoso. Ele tem um trabalho maravilhoso. Ele é maravilhoso. A ideia dele é fazer algo criativo e com comédia e publicar. Pô, chama aí, vai. Chama aí, não faz nada, não está em casa mesmo. Então, eu já aproveito. Aproveitar que tem muita gente. Eu já aproveito. Pode falar. Aproveitar, rapidinho, deixa eu te interromper. Aproveitar que tem muita gente ligada e tem o Leandro, que é artista e tem outras pessoas que estão acompanhando a gente. Tem um edital do Sesc que saiu hoje, tem um edital aí que está circulando já nas redes, saiu hoje, eu recebi hoje esse edital. Então, é bom a gente ficar atento e ver se dá para participar. Viu, Leandro? Não perde essa oportunidade, Isabelle Passini, Deline. Beijo, Deline. Ótimo. Então, eu já aproveito também, aqui a gente vai, não tem problema de a gente falar de nomes, não, mas assim, a Alessandra, ela é produtora cultural, ela tem a sua empresa, as filhas dela também tem a empresa, tem a produção. Então, já fica aí a dica para quem quiser que quer fazer, botar a família toda para ser produtor. Então, aproveita, que é assim, eu indico, não sei nem qual moral que eu tenho, mas eu indico que eu conheço, eu sei, faz um bom trabalho, conhece de fato todas as dificuldades que a gente passa, que a pessoa surda passa, que a pessoa cega passa, que o artista, que muitas das vezes o artista, ele não é lembrado, só diz assim, cultura, show, teatro, aí só lembra de quem vai assistir, mas não lembra de quem está produzindo e de quem está fazendo o que vai acontecer. Então, assim, super indico, tá? A Jama Produções, André Anilas Produções, aí meu amigo DJ Amilto, que eu sei que ele está assistindo, então, daqui a pouco vocês contratam, chamam eles aí, tá bom? Que eles fazem um trabalho belíssimo, tá? Tem uma pergunta aqui, na verdade, a gente vai ficar, deixa para a gente encerrar, né? A gente vai aqui com mais uma hora e treze de lá, a gente vai mais sete minutinhos. Então, eu pergunto, deixo aberto para já, e o Paulo está aí por detrás produzindo para a gente, também se ele tiver os passinhos, pode falar. Nosso produtor! Nosso produtor, tá aí, eu tô vendo? É vivendo e aprendendo a necessidade, faz o homem e a mulher. Ele que não faz o pão de cada dia dele não cair na mesa. Tem filho para criar. Então, assim, o que é que vocês tem para passar para a gente? Qual a dica? Eu sei que vocês já falaram tanta coisa sobre o serviço do intérprete, mas, assim, o que é que vocês, quais são as palavras de vocês com essa questão de ter pessoas que trabalham com mídia social, com TV, mas, porém, eles não têm essa visão para a comunicação como um todo. O que é que vocês deixam como palavras, de incentivo para essas pessoas? Bom, que o intérprete de Libras, ele tem esse vasto contexto no seu trabalho. É claro que, quando você, nesse tempo de pandemia, eu acredito que você está falando no tempo de pandemia, certo? Então, nesse tempo de pandemia, você precisa, enquanto o intérprete de Libras, porque você é um recurso também de acessibilidade, e você precisa fazer com que essa comunicação chegue às pessoas surdas, claro, de forma aprazível, de forma clara, e que você precisa buscar mecanismos para que isso aconteça. Então, a melhor forma de levar essa informação é você estar sempre se preparando dia a dia, dia a dia. O intérprete de Libras, a dica para o intérprete de Libras é que a gente nunca para. Eu, pelo menos, nunca paro. Em cada vídeo, em cada interpretação, eu estou aqui interpretando, eu estou me analisando, eu estou vendo como é que eu posso melhorar, qual referência que eu consegui fazer nessa tradução e que eu posso melhorar essa referência linguística para que o surdo consiga perceber ainda mais aquilo que está sendo falado. Então, o importante é que, nesse momento de pandemia, você, intérprete de Libras, tem que ser um intérprete de Libras acessível. Você tem que se ver como um instrumento de comunicação. Você tem que se ver nesse momento de pandemia, os surdos, a comunidade surda e também as pessoas precisam de você e que, por detrás desse surdo, tem familiares que também precisam de você enquanto profissional. Então, se a gente pensar, não, eles têm família, então, a família precisa cuidar. Não, a família que leve, não, a família que se comunique. E, na verdade, não é isso. O principal é que o próprio intérprete de Libras se veja como alguém que pode estar levando essa comunicação, mesmo de forma difícil ou trabalhosa, porque, de verdade, gente, não é fácil, mas não é impossível quando você pensa no outro. E o tempo de pandemia tem chamado essa atenção, para todos nós, de a gente se ver, de a gente pensar mais na outra pessoa. Então, pense mais naquela outra pessoa que necessita do teu trabalho como intérprete de Libras, como alguém que ama o que faz e como alguém que ama estar interpretando, porque o ato interpretativo é muito prazeroso. E, 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 a saúde do intérprete, né, aqui a gente está com uma hora e desdito de live, né, é só a Jato que está interpretando, e esse não é o certo, a gente sabe, a gente convive, a gente provoca, a gente sabe, mas, a atenção à saúde do intérprete, né, muitos só querem contratar um intérprete para fazer quatro horas de conferência, três horas de conferência, né, e não sabe que há tempo no intérprete, uma hora de live, é, é, desculpa, então, assim, mas a gente está se arranjando, então, assim, a saúde do intérprete, a gente não sabe isso, não é isso já, se não vê, não sabe que tem tempo. Eu preciso explicar nesse momento para as pessoas que estão vendo, que não conhecem a gente, é, eu e o Paulo, a gente trabalha não só na parceria de casal, como na parceria das ideias e dos planejamentos, né, então, quando a gente fala, quando eu falei assim, vamos interpretar o jornal agora, hoje ainda, então, ele está ali no campo da organização dos instrumentos para que isso aconteça, como o Pajama falou, né, o produtor, né, Pajama, o produtor, então, enquanto a gente está aqui na live, ele está aqui organizando para que tudo possa acontecer de forma bem boa para que a gente possa estar vendo na internet, mas ele está aqui, viu, gente, ele está trabalhando. Beleza. Paja, eu vou deixar a fala contigo, aberta, tá, aí, na sequência, eu encerro, mas aí, eu queria que, a sensação, mandando parabéns para ti aqui, parabéns para, para Jássico Paulo, o Márcio também já teve, o Márcio não, o Antônio, ele teve que sair porque ele está interpretando, agora está rodando no Jornal Nacional, ele deve estar interpretando lá no Facebook, Xandé, com gravações, está mandando parabéns, a Maria Rosa, parabéns a todos, vocês, pela boa iniciativa, o verdadeiro show, o Leandro novamente está direto, a Dedé novamente, então, assim, eu deixo aberto para ti, para as ponderações, é que a Maria Rosa, você ainda tem técnicas, mas várias, já aconteceram sem técnicas, é o que a gente, acho que entrou agora, e acho que também é uma coisa que tem que se falar muito, a gente está conseguindo fazer, a gente tem um acesso, que normalmente a gente faz, imagina os interiores, que não tem um acesso à internet, não tem um acesso, a essa comunicação, então, deixa aberto aí, para ti, essa parte, e aí, fica à vontade. eu queria primeiro agradecer pelo convite, dizer que foi muito legal, né, porque a primeira live a gente nunca esquece, e foi bem legal esse processo aí, de construção dessa live, com essa turma aí, de produtores inusitados, foi bem interessante, o que a gente movimentou, para acontecer aqui, eu estou olhando para os meus também, e eu queria dizer para vocês uma coisa, para todo mundo que está assistindo, é muito difícil a gente conseguir fazer um trabalho desse, eu já tive vários convites para participar de várias lives, e a primeira pergunta que eu fazia é, tem como ter intérprete? Aí, não, não sei, não dá, eu digo, quando vocês tiverem um intérprete, vocês me chamam, porque não dá para falar de acessibilidade se eu não consigo ter o mínimo de acessibilidade possível, então, isso para mim é inviável. Vocês estão me ouvindo? Porque eu perdi completamente o meu retorno. Estão ouvindo? Então, é isso, eu queria agradecer e dizer para vocês que eu estou muito honrada de estar participando desse momento, muito satisfeita, e dizer que o momento é de cautela, mas acima de tudo é de cuidado, um do outro, né, eu acho que a gente precisa cuidar um do outro, acho que a gente precisa, sobretudo, cuidar dos nossos, né, mas cuidar de si também, então, assim, por favor, usem máscara, usem máscara, é nosso mantra diário, usem máscara, lavem as mãos, usem álcool e gel o tempo todo, e por favor, fique em casa, se for, se for, o jeito, só sai se for realmente obrigatório, se não, fique em casa, cuidem dos seus, cuidem de vocês, e vamos que vamos, vai passar, vai passar, eu sei que vai, então, essa mensagem que eu tenho que deixar, que, para deixar com vocês, vai passar, e, mas a gente precisa fazer, cada um fazer a sua parte, tá bom? e não esqueça, sejamos a mudança que a gente tanto quer no mundo, tá bom? Obrigada. bom, eu só tenho a agradecer também, pela, 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 pela aceitação do convite, né, tanto a Jace, o Paulo, quanto a Alessandra, então, além de ser pessoas especiais, no meu segmento, no meu movimento, são pessoas especiais, na minha vida, eles sabem disso, e eu sempre, eu estei roteiro de live, já estava um bom tempo querendo fazer, acho que está na terceira semana de pandemia, comecei em fazer algumas coisas, mas eu me vi inquieto em fazer algo, e não colocar comunicação de fato para tudo, então, eu preferia nem fazer, né, e aí, como rolou uma certa live, eu disse, vem, eu vou dar para fazer, tá, então, o Paulo, eu comecei com o Paulo e já, a gente se amandou, não, não foi assim, como eu esperava, porque não foi para o canal do Instagram, deu uma travada, a gente faz isso aí direitinho, vai acontecer outras lives, mas está salvo aqui no canal da Jace, Paulo, que a gente já aproveita, já divulga, inclusive, quem está no canal do YouTube, já colocaram até o edital do, do Sesc, tá, o livro do edital do Sesc, então, a gente vai começar a divulgar também aí, a profitar, eu já estou me sentindo um dos donos dessa rede aqui, viu, Jace, do canal do YouTube, a gente vai usar mais dele, eu achei bem melhor, e, parabenizar, parabenizar a Alessandra, que a Alessandra, ela não tem parado, ela, 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 ela trabalha pela, a Marsella de Pop, e, as demandas estão chegando, pessoas com deficiência, precisando de alguma atenção, e, a secretaria ali, tentando minimamente solucionar, e, em home office, ela está lá, e aí tem, tem a vida pessoal dela, né, que, quem conhece sabe, né, é uma mulher muito forte, e, e que eu amo muito, mesmo, de coração, eu estou aqui, declarando para você, uma amiga do peito, e, eu aprendo muito, né, todos os dias, que eu tenho aprendido, meu, 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 maravilhado, de ter, minha família, minha família, tá bom? A Jaffe, e, que, prontamente, não, vamos fazer, tal, rola, e, faz esse trabalho, que já conheço, há bastante tempo, nós temos outros intérpretes, intérpretes bons, do Maranhão, mas, por amizade, por vínculo, eu me aconchego mais a esse casal, não tem como, então, parabenizo a vocês, dois também, tem um filho belíssimo, vocês tem que ter atenção dentro da casa de vocês, aos filhos de vocês, e aos filhos dos outros, dos outros que, tem a dificuldade de se, que, não tem a dificuldade de se comunicar, que, há dificuldade da comunicação, chegar até eles, porque eles se comunicam, né, na forma deles, na língua deles, mas eles se comunicam, a gente é que não faça essa comunicação, e vocês têm essa atenção, a eles, né, então, parabéns a vocês, muito obrigado de coração, e vai ficar salvo aqui no canal do YouTube, muito obrigado a todas as pessoas que participaram aqui, ao Guilherme Meirelles, Márcio Roberto, falamos muito dele, a Graça e Silva, a Maria de Jesus, participou também com a gente, Tiaguinho, é o Tiago Surdo, o Tiago Surdo participou, a chefe de vocês, acho que ela ainda está online, Beatriz Carvalho, está mandando parabéns para vocês, pelo trabalho, Beatriz Carvalho, agora que ela sabe que tem isso aqui, ela vai, pode esperar, viu, pode esperar, o Antônio Marconcedos, Marconcedos, obrigada, o Lê, Leandro, o Savilo Rolandes, Dedé, mas já falei, Xandé com gravações, Dedé, é um beijo, Marilda Rosa, enfim, então parabéns, às convidadas de vocês, que estiveram aqui presente conosco, e minhas saudações, fiquem em casa, vamos levantar a hashtag aí, é tempo de guarnir sem casa, tá? Usem, se sair mesmo, se sair mesmo só por necessidade, se sair, mete máscara nessa fuça, álcool em gel na mão, beleza? E muito obrigado de coração, e aguardem nossa próxima live, tá bom, gente? Muito obrigado. Paulo, ó, obrigada, Paulo. Um abraço a todos. Obrigado, obrigado. Nosso produtor, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau.